muito boa tarde aqui perto do sonalto pessoal trazendo para vocês um caso aqui recorrente Honda Fit vou ligar o contato para vocês verem olha só começa a fazer ruído mesmo com o som desligado um ruído muitas vezes alto tá no sistema de som do carro você já viram provavelmente deve ter visto assistidos outros vídeos nossos aí no YouTube mostrando esse tipo de problema tem acontecido bastante Honda City Honda Fit já pegamos Civic também com o mesmo problema vamos fazer o diagnóstico reparo normalmente tá até fica uma dica aí para o pessoal normalmente o que que ocorre o aparelho tá ali entre em curto tá certo o sistema de saídas dele né nós chamamos do canal tá nos canais de saída de processador do som entre curto e acaba danificando os alto-falantes então já tiveram amigos de outras cidades que viram também o nosso vídeo no YouTube que né estão outras cidades outros estados se deparam com o mesmo problema e trocaram apenas alto-falantes não adianta pessoal tem que fazer o reparo na central o reparo na no rádio né na mídia porque senão ele acaba ocasionando defeito nos alto-falantes mesmo os novos mesmo se trocando ele acaba acontecendo e provocando o problema novamente então o correto é fazer o diagnóstico na central né no rádio fazer o reparo e avaliar quais alto-falantes estão com defeito fica a dica aí para o pessoal para os nossos colegas aí lojistas e instaladores de todo o Brasil tá certo uma dica para vocês referente ao ruído ao defeito do sistema de som da Honda né acontecendo muito aí nos Hondas Fit e City aqui perto de som alto sempre trazendo novidades demonstrando um pouco do nosso dia a dia ficamos localizados na rua Francisco Alves ou 666 lá para Vila Romanas estamos aguardando você para tomar um café até o próximo vídeo e uma excelente tarde a todos E aí